E aí pessoal do Mono, vamos começar a nossa revisão. Para isso vamos responder a lista de exercícios que eu postei lá no dia 29 de março. Então acessem o plural, vão em materiais, está lá, dia 29, lista de exercícios. O documento está em Word, talvez não consigam visualizar legal porque ele é Word. Ok? Mas tente abrir em algum aplicativo Google Drive que consiga abrir Word e aí vai conseguir ver a lista sem nenhum problema. Ok? Vamos lá. Primeira questão da lista pede para que a gente transforme os seguintes números para uma potência de base 2. Os números são 32, tá? Vou botar aqui uma cor preta. Primeira questão, opa. Primeira questão da lista, tá aqui. E agora vamos respondê-la. O primeiro dos números é 32. A alternativa letra A é 32. E como é que eu vou transformar o número em uma potência? Simples. Fatorando. Para a gente encontrar uma potência, a gente vai utilizar a fatoração. Sempre. Falou em transformar em potência, já vai lembrando de fatoração. Então, eu vou pegar aqui o 32 e eu vou fatorá-lo. Ou seja, vou procurar números que dividam 32. Ok? Eu vou começar com números pequenos. Vou começar com números pequenos. Vou colocar aqui o 2. 32 dividido para 2 vai dar 16. Continuo fatorando. Vou procurar algum número, qualquer um que seja, que possa dividir o 16 por 2. 16 por 2 vai dar 8. Vou continuar procurando qualquer número, beleza? Que consiga dividir o 8 por 2, que vai dar 4. Continuo. Por 2, que vai dar 2. E por 2, que vai dar 1. Para. Chegou em 1, a gente para de dividir. E a gente vai pegar o seguinte. Vamos refletir. Qual foi o número que se repetiu durante essa sequência? Qual foi o número que se repetiu nessa sequência? Foi o 2. Quantas vezes ele se repetiu? Ele se repetiu 5 vezes. Então, 32 vai ser exatamente igual a 2 à quinta. Beleza? A gente pode até confirmar isso fazendo o caminho contrário. 2 à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E o resultado de todas essas multiplicações vai ser 32. Portanto, 2 à quinta vai ser igual a 32. Letra B agora. Fala o seguinte. Mesma coisa, só que agora eu vou fatorar. Mesma coisa, agora eu vou pegar o número 128. por 2 vai dar 64, por 2 vai dar 32. Opa! Esse número aqui é exatamente igual a esse aqui, não é? Então, já sei até a própria sequência que vai dar. 2 vai ser 16, por 2 vai ser 8, por 2 vai ser 4, por 2 vai ser 2 e por 2 vai ser 1. Beleza? Então, vamos analisar. Qual foi o número que se repetiu? Quem se repetiu? Foi o 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se repetiu 7 vezes. Ou eu podia fazer o seguinte. Opa! Chegou no 128, né? Parou aqui no 32. Eu já sei que 32 é 2 à quinta. Que foi esse resultado aqui. Beleza? 2 à quinta com mais 2 vai ser 2 à 7. Então, eu já podia ter dado esse pulo. Beleza? Já podia ter pego uma resposta e ter somado com os outros dois que eu já encontrei. Mas, se não lembrar dessa dica, você pode ir dividindo passo a passo. Não tem nenhum problema. Ok? É só você sair dividindo. Ver quem se repetiu e depois anotar quantas vezes. Vamos agora para a letra C. A letra C é o número em questão é 2.048. Na lista de vocês está escrito 20.148. Mas ainda não, tá? É só 2.048. Só esse número aí. Não é 20.100 e nada não. Vamos lá. 2048 dividido por 2 vai ser 1024. Ah, está com dúvida? Não sabe quanto é que vai dar? Sem problema. Acho um cantinho na folha. Pega lá o 2048. Divide por 2. Olha só. 1 vezes 10 vai ser... 1 vezes 2 vai ser 2. Beleza? Olha só. Vou lá e desço o 0. 0 vezes 2 vai ser 0. Ok? Vou lá e desço o 4 agora. 2 vezes 4 vai ser 2. Termina aqui e depois 4. Acho um cantinho. Divide tranquilamente e coloque a resposta na fatoração. Voltando para a fatoração. Opa, 1024. Vamos dividir por 2 novamente, tá? Por 2, isso vai ser 512. Por 2, isso vai ser 256. Por 2, isso vai ser 128. Opa, o mesmo número que tem aqui, né? Eu vou usar a dica que eu acabei de dar para vocês. Eu já sei que o 128 é 2 elevado a 7. Só que eu já encontrei, olha só, 4 números 2. Então, eu vou somar 4 com mais 7. Porque vão ser os 7 que vão aparecer aqui com esses 4 de cima que eu já encontrei. 4 mais 7 vai dar 11. Então, opa, só vou limpar aqui. Isso vai ser 2 elevado a 11. Recapitulando. Eu já sei que 128 vai ser 2 elevado a 7. Então, daqui para baixo vai aparecer outros 7 números 2. Vão aparecer outros 7 números 2. Com os 4 que já tem aqui em cima, nesta coluna inteira vão ter 11 números 2. Então, eu já sei que quem vai se repetir será o 2. Quantas vezes? 11. Beleza? Com isso, a gente responde tranquilamente a primeira questão. Vamos agora fazer a segunda questão. Pede para fazer exatamente a mesma coisa, só que transformando em base 3. Vamos lá, segunda questão. Transforme os números abaixo em uma potência de base 3. A letra A da segunda questão é o número 81. Então, já sei o que eu vou fazer, né? Vou pegar o 81 e eu vou procurar números que dividam ele. Vou pegar aqui o rosinha mesmo. Vamos passar aqui a linha. Vamos lá. Como ele pede para que a minha resposta, a minha potência tenha uma base 3, eu vou dividir apenas por 3. Beleza? Eu vou dividir apenas por 3. Caso ele não dissesse qual seria a minha base, aí eu teria que ir tentando, né? Por 2, dividir por 3. Mas como ele falou aqui que era por 3, eu já sei que eu vou dividir por 3. Até porque 81 dá para dividir por 2. Beleza? Mas se desse e ele falasse na questão que era para a base ser 3, eu só iria dividir apenas por 3. Ok? Então, vamos lá. 81 por 3, isso vai dar 27. O 27 dividido por 3, já sei que vai dar 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Então, quem se repetiu aqui o número 3? Quantas vezes? 4. Portanto, 81 vai ser igual a 3 elevado a 4. Vamos agora para a próxima. Próxima letra é o 243. Beleza? 243 dividido por 3 vai dar 81. Opa! 81 é o mesmo caso daqui, não é? 81 é o mesmo caso daqui. Eu vou usar a dica que eu utilizei na questão passada. Eu já sei que daqui para frente vão aparecer outros 4 números 3. Com o número 3 que já tem aqui em cima, no total são 5. Então, eu sei que vai se repetir o 3 e ele vai aparecer 5 vezes. Beleza? Mas vocês poderiam ir dividindo. 81 por 3 ia dar 27. Dividir por 3 de novo. Ia dar 9. Dividir por 3. E assim vai. Beleza? De qualquer forma, a resposta seria 3 à quinta. Portanto, 243 é igual a 3 à quinta. Letra C. Letra C, o número é 279. Eu acho que esse número aqui está incorreto. Não é 279. Na lista impressa de vocês, não é 279. É 729. É 729. Eu acho que na hora de digitar, eu troquei a posição dos números. Beleza? Acho que talvez por isso que não esteja funcionando. Mas, é isso. Qualquer coisa, pausem o vídeo e tentem responder vocês. Vamos agora corrigir. 729 dividido por 3 vai dar 243. Olha só, o mesmo número que apareceu aqui, não é? Então, vamos fazer sem usar a dica. Quem já aprendeu a usar a dica, faz e confere a resposta no final. Aqui, eu vou fingir que eu não sei de nada e vou seguir apenas as divisões. Beleza? Vamos lá. Por 3, isso vai dar 81. Por 3, isso vai dar 27. Por 3, isso vai dar 9. Por 3, vai dar 3. Por 3, vai dar 1. Ok? Quem se repetiu aqui? O 3. Quantas vezes ele apareceu? Ele apareceu 6 vezes. Ou seja, 729 é igual a 3 elevado a 6. Vamos agora para o último número, que é o 6.561. Letra D, 6.561. Vou passar aqui a régua. Beleza? Vamos procurar números que dividam ele. 6.651, ao dividir por 3, isso vai dar 21.087. Quando eu for dividir por 3, isso aqui vai ser 729. O mesmo número que apareceu aqui. Então, eu já sei que daqui para frente vão aparecer quantos 3? Vão aparecer 6 números 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então, eu já sei que vão aparecer 6 números 6 aqui embaixo. E aqui em cima já tem 2. Se tem 2 em cima e 6 embaixo, no total são 8. Vai ficar 3 elevado a 8. Com isso, a gente conclui a segunda questão. Beleza? Utilizem as dicas, pessoal. Podem utilizar as dicas. Vamos lá agora para a terceira questão. E a gente vai encerrar a primeira parte aqui da nossa videoaula, que já está com aproximadamente 15 minutos. Ok? Então, vamos lá corrigir a letra... Desculpa, a quarta questão. Eu falei quarta questão, né? Vamos fazer agora a terceira questão. Desculpa. A terceira questão fala o seguinte. Ela fala... Transforme as potências abaixo para outras menores. Transforme as potências abaixo para outras potências menores. Para isso, galera, eu quero relembrar com vocês algumas das propriedades de potência. Vou colocar aqui uma observação. Não vou colocar de rosa, não. Colocar uma cor mais viva, mais forte. Vou colocar esse azul aqui que dá um destaque legal. Olha só. A gente já viu em propriedade de potência, que caiu no assunto da prova passada, que a gente pode fazer o seguinte. Potência de potência... Olha só. 2 elevado a 3. Esse número elevado a 4. E ao invés de eu calcular esse número, né? Que seria 2 vezes 2 vezes 2. que daria 8. E acabar reescrevendo isso aqui como 8 elevado a 4. E agora, calcular isso aqui como 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, que daria a resposta final. Eu poderia fazer de um outro jeito. Beleza? Eu poderia resumir esta potência aqui. Olha só. 2 elevado a 3 elevado a 4. Da seguinte forma. Eu apenas vou multiplicar esses dois expoentes. Eu repito a minha base. E agora eu multiplico os meus expoentes. 3 vezes 4 vai ser 12. 2 elevado a 12. Essa resposta que estaria aqui seria o desenvolvimento de 2 elevado a 12, né? Daria exatamente o mesmo número. Número este que, se eu fosse fatorar, seria 2 elevado a 12. Então, vamos tomar isso como regra, como ensinamento. Que eu posso... Vou apagar aqui mesmo no CTRL Z. No instante eu faço. Então, é isso. Potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Vamos lá? Isso aqui vai ser 2 elevado a 12. E fim de papo. Letra A. Eu vou transformar para uma potência menor os seguintes números, tá? O seguinte número. 8 elevado a 2. Beleza. O primeiro passo é a gente fatorar o 8. Vamos fatorar o número 8. A gente começa fatorando a base. 8 dividido por 2 vai ser 2. Desculpa. 8 dividido por 2 vai ser 4. Por 2 vai dar 2. E dividido por 2 vai ser 1. Portanto, 8 vai ser igual a 2 elevado a 3. Ok? 2 elevado a 3. Quem aparece aqui é o 2 e ele aparece 3 vezes. 2 elevado a 3. Só que eu tenho que lembrar que existe esse 2 aqui como expoente. Então, eu vou colocar aqui um parênteses, beleza? Para não esquecer que isso aqui é o 8. E é o meu 8 que está sendo elevado a 2. Opa! Cheguei no caso igual. Igual, né? Nem parecido com o de cima, tá? É exatamente o mesmo caso. Potência de potência. A gente vai repetir a base. E agora, multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 vai ser 6. Então, a resposta da letra A é 2 elevado a 6. Vamos fazer agora a letra B. Ao todo, nessa terceira questão, são 6 letras. Olha só. Vamos lá. A letra B trata-se dos números, do número 32. 32 elevado a 5. 32 elevado a 5. Eu vou pegar o 32 e vou fatorá-lo. Vou fazer até no cantinho aqui para não atrapalhar. 32 e vou fatorá-lo. Por 2 vai ser 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai ser 2. Por 2 vai ser 1. Finalizando, isso aqui é 2 elevado a 5. Quem apareceu aqui foi o 2. E ele apareceu 5 vezes. Que é o número que está aqui. Beleza? Isso aqui vai ser 2 elevado a 5. Elevado. Olha só. Quem está aqui. A 5 também. O 32 virou a nossa base. E o expoente se repete do outro lado. Vamos lá. Conservamos a base. Potência de potência. Multiplicamos os expoentes. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, 32 elevado a 5. Transformei isso em uma potência de base menor. A base era 32. Virou 2. Depois a gente conseguiu concluir legal a letra B. Ok? Pessoal, pausem o vídeo. Copiem o que precisarem copiar. Eu vou apagar a letra A e a letra B. Letra C é 100 elevado a 100. 100 elevado a 100. Vou pegar aqui o 100. Eu já sei que 100 é 10 ao quadrado. Não é? 100 é 10 vezes 10. Como o meu expoente aqui é 100. Vamos fazer. 10. 2 vezes 100. 200. Concluímos rapidinho aqui a letra C. Vamos fazer agora a letra D. A letra D pede o 81 elevado a 4. Galera, a gente acabou de fazer 81 na segunda questão. A gente fatorou ele por 3. E a gente já viu que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Beleza? 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Com o expoente 4 aqui fora, isso aqui vai dar 3 elevado a 16. 4 vezes 4 é 16. Letra E. A letra E pede o número 25 ao quadrado. 25 ao quadrado. Isso aqui vai ser 25. O 25 eu sei que é 5 ao quadrado. 5 vezes 5 vai dar 25. Qualquer coisa, pego o 25, passo a régua e vamos fatorar ele. Veja só. Pronto. O 25 é 5 ao quadrado. E agora a gente pega o 2 aqui fora. 5 elevado a 4. O que era 25 elevado a 2 virou 5 elevado a 4. A gente transformou em uma potência menor. E para finalizar, eu quero o número 125 elevado ao quadrado. Nesse caso, vamos fatorar. Número novo. Vamos dar aqui as boas-vindas a ele. E vamos fatorar. 125 ao dividir por 5, faz a continha aqui. Beleza? Olha só. 2 vai dar 10. Restam 2. Desce o 5. 1 vezes 5. Desculpa. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, 125 ao ser dividido por 5, a resposta é 25. Algum número para dividir o 25? Só o 5 mesmo, que vai dar 5. E aqui também só o 5, que vai dar 1. Então, 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Agora, com esse 2 aqui fora, isso vai ser 5 elevado a 6. Pessoal, as três primeiras questões aqui da revisão já foram respondidas. Beleza? Inclusive, algumas com alguns erros de digitação, que foi apenas a segunda questão. Mas, vamos deixar. Agora, enfim. Descansem, tiram a pausa e depois sigam para o próximo vídeo, que é o segundo vídeo da revisão. Beleza? Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.